Laura, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Falamos da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, onde está sendo ouvido, neste momento, um taxista identificado como Snard Martins Vieira, de 39 anos. Este homem é suspeito de ter estuprado pelo menos 15 vítimas em Belo Horizonte e região metropolitana. Ele está sendo ouvido, neste momento, pela delegada titular, doutora Andréia Aparecida Alves da Cunha Soares. Ele foi preso hoje, pela manhã, na região de Venda Nova. E já há um advogado de defesa aqui. Este homem, ele já foi expedido, mandado de prisão contra ele de 30 dias. Eu conversei há pouco, Laura, com duas possíveis vítimas desse taxista. Uma delas me disse que foi abordada na Rua dos Caitées, no centro de Belo Horizonte. Ele a ameaçou com uma arma, a levou até a Avenida Antônio Carlos e lá consumou o estupro. Uma outra, que saiu agora há pouco, disse que há 70% de chances de este taxista ser o autor do estupro, que também foi cometido na região central. Essas duas vítimas têm 28 e 26 anos. Este homem tem filhos, ele é casado. Inclusive, quem chamou o advogado de defesa para estar aqui, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, foi a esposa dele. Então, Laura, a gente fica aqui, acompanha todo esse caso para trazer outras informações no Jornal da Alterosa, segunda edição. Eu volto com você.